Música A gente que é competidor, a gente quer estar participando, independente se é de vertical ou de street, mas eu não sei andar de vertical, entendeu? Então eu fico muito feliz com essa notícia do street estar no circuito. Então é uma novidade muito bem-vinda. Porque eu já tive o prazer de ir no evento em Curitiba ano passado, do Circuito Banco do Brasil. Foi fantástico, a galera presente, banda tocando, o esporte radical rolando. Eu acho que o skate street é muito bem-vindo, já que o skate street, a grande maioria dos praticantes do skate andam de street. Então estava faltando esse elo no skate para ficar a família toda reunida. Música Eu estou muito focado no passado de cinco etapas do brasileiro, eu levei duas. Eu tenho 36 anos hoje, já sou quase um vovô no skate, mas tenho dado muito trabalho para a molecada nova de 20 anos. O clima do skate é como muitos já ouviram falar, é uma família. Todo mundo se respeita, todo mundo torce um pelo outro. Esse que é o diferencial do skate. Não é aquele esporte como, eu não vou citar esportes aí, mas tem uma rivalidade também fora das competições. O skate já não, a gente só se diverte. Mas dentro da pista, o fogo ali, o bicho vai pegar. Música Música